A Consuelo Bloch, que eu sou fã dela, ela é uma inspiração pra mim, acho o estilo dela maravilhoso. Por que ela se enquadra aqui nisso que eu tô falando com vocês? Além, gente, da escolha dos tipos de roupa para as nossas silhuetas, né? Então, assim, tem a questão da modelagem que eu falei, né? Daquelas roupas geométricas e tem a questão também das proporções. Então, isso é uma coisa que, quando a gente aprende sobre isso, valoriza demais o nosso corpo. Vocês têm ideia que existem as cores, né? As cores das roupas, quando bem colocadas nos seus lugares, nos seus devidos lugares, conforme cada tipo de corpo? Vocês têm ideia o tanto que isso pode valorizar a gente? Vocês têm ideia que o preto, não só o preto, como também as cores mais escuras, conseguem dar uma diminuída naquela região que a gente quer diminuir? Vocês têm ideia de que essa modelagem mais solta da calça que ela tá usando, se não me engano, é uma calça pantacur com vezes de saia, tá? Me parece isso. Vocês têm ideia que esse tipo de modelagem consegue dar uma sensação pra gente que o quadril da gente é maior? Esse tipo de roupa seria ótimo pra mim, sabe por quê? Porque eu sou o triângulo invertido. Triângulo invertido significa que o meu ombro é mais largo do que o meu quadril. Então, tudo que eu puder fazer pra poder diminuir essa parte de cima minha, então, assim, colocar uma roupa escura, no caso, né, da Consuelo Blocker ali, o preto em cima e o branco embaixo. Ótimo, né, porque diminui em cima e aumenta embaixo. Então, cores, né, proporções e essa coisa das cores. Outra coisa, as proporções das modelagens. Se eu colocar uma modelagem mais solta embaixo e mais fininha em cima, mais justa em cima, ótimo pra mim também. Porque isso tudo, gente, dá um equilíbrio pra mim. Então, vamos lá.